Olá pessoal, espero que todos estejam bem. Eu estou aqui para facilitar o conteúdo sobre organização e planejamento do tempo. Vou começar me apresentando. Eu sou a Beatriz, sou formada de administração, graduando em psicologia, pós-graduando em psicologia organizacional aqui na Flamingo e também em docência para educação profissional e tecnológica no Instituto Federal do Paraná e em gestão de negócios no Centro Universitário Santana, na Uni Santana. Antes de começarmos falando efetivamente sobre como gerenciar, administrar, organizar e planejar o tempo, eu gostaria de falar um pouquinho sobre o conceito. O que é o tempo? Eu quero que vocês reflitam um pouco e se questionem. O que é o tempo? O que é o tempo para vocês? Como que vocês medem o tempo? É pelo relógio? É através das memórias? É complicado, né? E é exatamente assim que muitos pensadores, artistas, inclusive matemáticos físicos, se questionam a todo momento. É muito amplo, existe uma diversidade enorme de culturas, de profissões e até de religiões. As tratativas são muito diferentes. Mas, olhando o tempo pela ótica da mitologia grega, o tempo, ele tem duas definições que podem ser descritas como as variáveis biológicas e as variáveis psicológicas. Cronos é o tempo contínuo, é a variável biológica. Você sente o tempo no seu corpo, você consegue ver o tempo no relógio. Tempo, pro cônus, é tangível. Você consegue pegar, sentir o celular, o relógio, visualizar. Enquanto, para Kairos, a qualidade do tempo é a variável psicológica. É a percepção que você tem do tempo, não necessariamente daquele do relógio. Então, sabe aquela sensação quando você está fazendo uma coisa muito legal, muito divertida, e o tempo passa muito rápido, mas, em contrapartida, quando você está fazendo uma coisa chata, que você não gosta muito, ou não estava afim naquela hora de fazer, e aí parece que o tempo demora muito, mas muito para passar? É exatamente isso. É como percebemos o tempo de forma diferente. Isso não significa que a hora, efetivamente, passou muito rápido, ou a hora está mais devagar do que o normal. Significa que a nossa percepção sobre o tempo mudou. A administração do tempo. A administração do tempo, ela pode ser compreendida como uma série de comportamentos que envolvem o seu uso efetivo para auxiliar na produtividade e na qualidade de vida. Ou seja, o gerenciamento do tempo, ele pode ser aprendido a partir de experiências de vida, de treinamento ou na prática. Experiências de outras pessoas. Você pode observar as outras pessoas, outras pessoas podem ensinar, e você pode, efetivamente, sentar na sua cadeira e começar a pesquisar sobre o que está acontecendo, quais são os métodos. Por que é importante administrar o seu tempo? Por que é importante você estudar o seu tempo, estudar as suas atividades, estudar os seus processos? Porque tudo isso impacta diretamente no desenvolvimento do trabalho, que, consequentemente, impacta na produtividade e melhora do seu resultado. Então, se você não souber gerenciar as suas atividades no tempo que você tem, você não alcançará a eficiência, a eficácia, o que a acarretará em diversos problemas. Estresse, nervosismo, ansiedade, inclusive depressão. Então, é uma coisa muito séria, porque você está mexendo com os seus objetivos, com o que é importante para você. E agora, nesse momento, eu não estou falando só na administração do tempo na vida profissional, estou falando na pessoal também. Se você trabalha muito, porque você não planeja o seu dia, ou você não planeja a sua semana, esse tempo vai sair de algum lugar. E esse tempo não vai sair do seu trabalho, vai sair da sua vida pessoal. Então, você vai deixar de ter experiências, de conter com pessoas que você ama, para fazer coisas que você deveria ter feito na carga horária, que já está pré-estabelecida pela organização que você trabalha. Ao falar de tempo, é quase impossível não falar de hábitos. Hábito é uma rotina de comportamento que se repete regularmente e tende a ocorrer subconscientemente. Ou seja, é algo que acontece e você nem percebe. Ao longo das nossas vidas, a gente vai construindo hábitos no dia a dia mesmo. E é coisa simples. Por exemplo, escovar o dente, tomar banho, sentar em um determinado lugar no sofá, pegar o mesmo ônibus, no mesmo horário com o mesmo motorista, sentar no mesmo banco. São coisas que são naturais para a gente. E isso é normal, porque o nosso cérebro, ele não quer pensar muito. Quanto mais fácil para ele, quanto menos esforço ele fizer, melhor para você e para o seu corpo. Só que sabemos que não funciona assim. As sinapses, elas precisam acontecer com muita frequência. Você precisa mudar as ordens com que você faz as coisas para exercitar a sua mente, para desenvolver a neuroplasticidade. Mas para que isso aconteça, você precisa ter consciência do que está acontecendo. E isso não ocorre nos gatilhos. Os gatilhos normalmente são partes mais difíceis de identificar do hábito, porque existem outras informações bons nos bombadianos. Quando você descobre os seus gatilhos, você toma consciência do seu hábito e você consegue controlá-lo. O hábito, ele não some, mas são criadas outros caminhos, outros comportamentos, outros hábitos que o substituem. Até porque, normalmente, as memórias são construídas através de hábitos. Alguns experimentos têm mostrado que quase todos os gatilhos habituais caem em cinco categorias. A primeira é a localização. Você para, racionaliza e pensa. Onde eu estou? Eu estou sentada na minha cama, eu estou sentada na mesa, eu estou sentada no sofá. Onde eu estou sentada? Segundo, o tempo. Que horas são? Que horas eu estou pensando em fazer isso? Nossa, por que eu estou com fome? Que horas são? Onde eu estou? Será que eu estou na cozinha? Ah, são nove horas da noite, são seis horas da manhã, são três horas da tarde. Nossa, agora eu não sei muito bem o horário, mas está tarde. Talvez esse seja o meu gatilho. Escureceu? Eu quero fazer isso? Escureceu? Alguma coisa acontece? Terceiro, estado emocional. O que eu estou sentindo agora? Eu estou feliz? Eu estou triste? Estou entediada? Relembrando os outros tópicos. Onde eu estou? Estou na sala. São duas horas da tarde. Estou entediada. O que eu posso fazer? O que está acontecendo comigo? Esse é um dos passos para me esticar o gatilho também. Quarto, outras pessoas. Quem está comigo? Quem está perto de mim? Quem está conversando comigo? Ah, eu estou sentada na sala à tarde, estou entediada, minha mãe está do meu lado. Talvez esse seja um outro gatilho. Cada elemento desse pode complementar um hábito só, mas também pode gerar hábitos individuais. E o quinto, que é o último, é uma ação precedente ao desejo. Então, qual foi a ação precedente do desejo? Talvez eu tenha levantado e ido em algum lugar. Alguém deve ter falado alguma coisa para mim. Eu ter visto alguma coisa. O que aconteceu antes disso? Qual foi a gota d'água para que eu te fizesse isso? O hábito, ele é um ciclo. Ele ciclo, ele se repete sempre, toda vez que ele é estimulado, toda vez que há um gatilho. Ou, como está demonstrando aqui, também pode ser identificado como a deixa, que é a deixa. A deixa, ela é um estímulo que faz com que o cérebro entre no piloto automático. É o site para o hábito começar e se internalizar. É o que faz você querer aquilo. A rotina é a forma com que executamos a deixa, podendo ser de forma mental, emocional e até física. Então, por exemplo, quero escovar os dentes. Essa é minha deixa. Acabei de comer. Minha rotina, ir até o banheiro, pegar a escova de dente, colocar pasta na escova de dente, escovar os dentes, enxugar a boca. Fazemos tudo isso em busca de recompensas. É assim que faz com que o nosso cérebro guarde essa informação para que haja um novo ciclo, tornando-se um ciclo infinito. Então, escovar o dente, qual é a minha recompensa? É sentir o hortelã, o gosto de hortelã, é sentir o sabor de menta, hortelã na minha boca? É passar a linha nos dentes e perceber que ele está lisinho. Qual é a minha recompensa? O que me traz felicidade? E recompensa não é coisas que te trazem felicidade. Às vezes, é só uma sensação. É só uma sensação. A gestão do tempo como software skills. As software skills, elas são um conjunto de habilidades e competências relacionadas ao comportamento humano. Ou seja, são características que você consegue adquirir ao longo do tempo, da sua vida, profissional, pessoal, porque são elas que atravessam essas duas partes da sua vida. é você. Quando você adquire a competência de administrar o seu tempo, você vai administrar o seu tempo na vida pessoal e vai escalar isso para a vida profissional. Para alguns autores, gerenciamento do tempo é comportamento. É comportamento. Não é técnica, é comportamento. Porque a administração do tempo é um produto das variáveis ambientais que podem ser analisadas como competências comportamentais. Porque você é o autor da ação. Você consegue gerenciar isso. E não precisa de certificado, de técnicas, de diplomas para fazer isso. Como as hard skills, por exemplo. A administração do tempo pode ser analisada através de três habilidades comportamentais. O autocontrole, que é a capacidade de controlar as emoções, os desejos. É você gerir a Beatriz, é você gerir você de amanhã. É você conseguir gerir você daqui cinco minutos. É a Beatriz conseguir controlar a Beatriz de agora para que a Beatriz daqui sete segundos consiga ser quem a Beatriz de sete segundos atrás pensou e queria que fosse. É complicadinho, mas é basicamente isso. É você controlar o seu eu do futuro. E o autoconhecimento, que é quando você conhece esse próprio, você conhece a sua essência. Ou seja, é você ter pleno domínio de você mesmo, dos seus pensamentos, desejos, esperanças, frustrações, crenças. É você controlar o agora. É você saber quem está vivendo em você agora. E, por último, a tomada de decisão, que é o processo de identificar os problemas oportunidades e, em seguida, solucioná-los. E por que o autoconhecimento e o autocontrole tem muito a ver com a tomada de decisão? Porque quando você se conhece, se controla, conhece o seu ambiente, conhece as pessoas que estão com você, é muito mais fácil você tomar uma decisão ou identificar uma oportunidade. que você já vai ter familiaridade com tudo isso. Então, será muito mais assertivo. Produtividade em home office. Esse gráfico e os outros dois que eu vou mostrar daqui a pouco são dados de 2019. claro que atualmente deve estar muito maior que isso, deve ter muito mais dados, muito mais informações do que os pesquisadores tinham na época, mas só para ter uma base de como que as pessoas se identificavam e reagiam ao home office. Por mais que trabalhar remotamente possa ser um sonho para muitos, e hoje, para muitos, é realidade por causa da pandemia, é importante não perder o controle. E é isso que a gente fala. e é uma coisa que a gente consegue perder com muita facilidade, né? É importante definir muito bem as prioridades e usar a tecnologia a seu favor para controlar a comunicação e a entrega. 17% das pessoas que responderam as pesquisas falaram que elas têm dificuldade de se comunicar remotamente com outras pessoas, com a equipe. Por que isso acontece? Nós somos seres humanos sociáveis. Nós somos seres que geram histórias, que gostam de histórias. Então, quando você está num escritório, é muito fácil você virar a cadeira e falar me ajuda aqui, faz isso pra mim, numa reunião, olho a olho, o seu corpo fala, você rescula. É diferente quando você está mandando uma mensagem no WhatsApp, é diferente quando você manda um e-mail, é diferente quando você está numa reunião. A comunicação, ela se quebra, existe queda de internet, às vezes a plataforma abuga, a gente nunca sabe o que acontece, como que o outro interpreta a mensagem. Então, existe sim essa dificuldade. Existe essa dificuldade no presencial, quem dirá quando isso não é tão humanizado assim. No outro gráfico, 10% dos trabalhadores acham muito difícil evitar distrações. e realmente é, gente. Acabei de falar. Falei anteriormente que nós estamos rodeados de estímulos e quanto mais tecnologia está à nossa volta, há mais estímulos nós estamos dispostos. Então, é celular, notebook, é computador, é internet. Aí, se você tem criança em casa, faz a criança com o tablet na mão e é vizinho, com carro, é muito, muito estímulo. E vai se tornando cada vez mais difícil isso mesmo. E é uma realidade e a gente precisa saber lidar com isso. A gente, até porque nós, brasileiros, não estávamos acostumados com home office e tivemos que nos adaptar da melhor forma. 8% simplesmente lutam para ficar motivados. Isso é um problema, inclusive para quem trabalha presencialmente. Para você se motivar, você precisa encontrar razão pelo que você faz. Identificar qual a importância, qual que é o objetivo, qual que é a médica. Você precisa se sentir pertencente. Isso pode ocorrer intrinsecamente você com você mesmo e também pode vir algum estímulo externo. O título desse gráfico da mesma pesquisa é Qual é o maior benefício do trabalho remoto? 40% horário flexível, 30% trabalho em qualquer lugar, 14% tempo com a família, 13% trabalhando de casa e 3% outros. Aqui a gente percebe que você ser livre é uma coisa que todo mundo gosta. Agora, será que sabemos ser livre? Será que conseguiríamos viver com um trabalho flexível? A gente teria esse autocontrole? A gente conseguiria trabalhar de qualquer lugar? Com todos esses estímulos que tem à nossa volta? Eu particularmente amo trabalhar de qualquer lugar, ter horário flexível, mas isso funciona para qualquer pessoa. Você precisa se autoconhecer. esse gráfico é muito interessante. A pergunta que fizeram para os trabalhadores, para os colaboradores foi qual é a sua maior dificuldade trabalhando remotamente? 22% afirmaram que se desconectar depois do trabalho é uma grande dificuldade. Quem nunca ficou depois do trabalho fazendo alguma atividade, um relatório, trabalhando em algum projeto? E não é que a gente não tenha tempo para fazer isso. A gente no home office a gente tem muitas interrupções. Então parece que o nosso tempo não rende, parece que a gente sempre está trabalhando, mas na verdade a gente está no ciclo infinito da procrastinação que vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. E chega a ser bizarro do quanto isso é verdade. do quanto a gente ama trabalhar de casa, mas não consegue ficar efetivamente em casa, porque parece que a gente está trabalhando a todo momento. Voltando para a pesquisa, 19% fala que é solidão, a falta de contato humano também afeta a gente, 17% a colaboração e a comunicação, então a gente gosta somos seres sociáveis, como eu disse antes, gosta de se falar e isso afeta também as nossas relações e eles estão sentindo isso na pandemia e estamos sentindo também. 10% distrações em casa, 8% está numa zona de tempo diferente dos colegas. Por ter horários muito flexíveis, pode ser que eu não trabalhe na sexta-feira e meu colega trabalha sim. pode ser que alguma atividade seja estacionada porque eu estava presente para decidir alguma coisa ou alguma função, tarefa que era para ser delegada a mim e não vai ser só na segunda-feira porque eu não estava. Então também isso gera algumas interferências no trabalho e no cenário como um todo de trabalho. A administração do tempo na vida pessoal. Da mesma forma que no trabalho, na vida profissional, a vida pessoal também requer organização do tempo. Gente, sem ela fica muito difícil coordenar as demandas e definir prioridades. sem ela a gente não consegue saber o que é importante e o que não é importante. A gente acha que a vida profissional deve sempre estar lá no top trends da nossa vida e em segundo lugar, em décimo vigésimo lugar, a vida pessoal. Cabe quando der. Só que não, gente, não é assim. Você precisa ter consciência que você faz parte de ciclos e de núcleos. e que essas relações te fazem bem. E se você não organizar essas relações e até um tempo com você, a qualidade de vida, que é o segundo tópico, cai também. O dia tem 24 horas. Ele não vai deixar de ter 24 horas só porque você está muito feliz e só porque você está muito triste. Você precisa dividir essas 24 horas em trabalho, lazer, família, saúde, desenvolvimento. Você precisa. Trabalho é só uma dessas atividades. Então, sim, a administração do tempo na vida pessoal é muitíssimo importante. Mas precisamos ter consciência que cada fase da vida requer prioridades diferentes. não se comparem. Se vocês conhecem alguém que se foi mal com 22 anos e está numa multinacional ou uma pessoa de 40 que tem duas casas, dois carros, mas não tem família e outra que tem 40, mesma idade, só tem filhos. Gente, não se comparem. São pessoas diferentes, com experiências diferentes, com memórias diferentes. Elas não são vocês e vocês não são elas. Eu sei que existe uma cultura de comparação, uma cultura de espelhamento, mas isso também tem que ser tomado cuidado. Esse boom de rede social, esse boom de influências também chegou e o que fez com que nós nos comparássemos sempre com eles, isso é um erro, isso nos machuca, isso estimula a procrastinação, isso estimula a ansiedade, depressão, então vocês relaxem e se não tá dando pra você, se respeite, porque você se conhece mais que qualquer pessoa. Se você está no tempo de sentar e relaxar, senta e relaxa. Se você está no tempo de full time trabalhar, trabalhe full time, desde que você tenha consciência disso e que existem outras áreas da sua vida que você deixam de lado. Procratinação. procrastinação é simplesmente o ato de odiar o cumprimento de uma tarefa que precisa ser realizada, é quando você sabe que você tem que fazer isso, você deve fazer isso, mas ou você acha que você não é capaz ou você acha que é muito fácil e que vai ser rápido. É uma lacuna, é uma lacuna entre a interação e a ação. de forma geral o humano nós nos rendemos a procrastinação porque nós gostamos de recompensas rápidas, a gente gosta de ser feliz de forma curta, mas que venha de forma rápida para a gente e fácil. Então, é por isso que a gente gosta tanto do Facebook, do Instagram, do TikTok, porque são coisas rápidas que nos fazem rir, nos fazem sentir algo, mas acaba, porque lá em seguida vem outra informação, outro estímulo que faz com que isso suma na sua cabeça. A gente gosta disso. A gente tende a lutar com tarefas que prometem vantagens futuras. Basicamente, odiamos as tarefas que prometem vantagens futuras em troca do que a gente quer sentir agora. É isso. Não interessa se daqui duas horas eu vou me sentir super culpada porque eu não fiz isso ou meu trabalho vai triplicar porque eu vou entregar um relatório atrasado. O interesse é o agora, eu mexer no Instagram e ver uma coisa muito engraçada e dar risada e compartilhar com os amigos. Ou sentar no sofá e olhar para o nada. Pode ser uma válvula de escape, pode ser, só que também não deixa de ser uma procrastinação e que te faz muito mal e rouba muito tempo. aqui é o ciclo da procrastinação basicamente exemplo do que todo mundo faz, já fez, enfim. Nós temos uma tarefa importante. Aí antes de começar a gente toma um café, olha o WhatsApp, conversa com a mãe, com o filho, com o pai, aí a gente senta e tenta começar a tarefa. Aí se for no caderno a gente já pega o caderno e finge que vai fazer. Aí depois a gente pega o celular, vê o Instagram, vai tomar água, lê notícia, eu pego o WhatsApp de novo, vai no YouTube, vai no Facebook, aí você volta para a tarefa e percebe que você não fez. Aí bate a dor na consciência. Chegando no fim desse caminho, você tem duas possibilidades. A primeira é você continuar com o ciclo e a segunda é você interromper esse ciclo. E daí existem diversas variáveis. Você pode interromper esse ciclo no meio, por exemplo. quando você tem a epifania de que você está fazendo algo que você não queria fazer. Ou até você queria fazer, mas você tomou consciência disso. E aí esse ciclo se inicia novamente ou você efetivamente faz a atividade que você deveria fazer. Mas isso tudo gera muito esforço, gera peso na consciência, isso é horrível. Todo mundo procrastina. quem percebe que está procrastinando mais cedo é a pessoa que é mais feliz. Bom, falando um pouquinho sobre os métodos de administração do tempo, temos o Kanban, que ele é um sistema de gestão visual para controle de tarefas e fluxos de trabalho através da utilização de colunas e cartões. Kanban é uma palavra que vem do japonês e que em tradução livre significa cartão mesmo. Kanban é cartão. É um sistema de controle de produção industrial, então ele é utilizado bastante em gestão de estoque. E ele foi criado pelos engenheiros da Toyota, com o objetivo de controlar e otimizar os fluxos de produção da indústria. O Kanban ele tem três principais funções. Gerenciar o fluxo de atividade, equilibrar os processos e limitar a quantidade de trabalho. Aqui é um exemplo de como nós podemos utilizar o Kanban como gerenciamento do tempo. Tem três colunas, o fazer, fazendo e feito. A fazer, você coloca tudo que você tiver para fazer. Você põe aí, tudo. Tudo. Nesta parte, você nem sabe se é urgente, se é não urgente, se é importante, se não é importante. Você só tem coisas para fazer. Você coloca aí. E você vai transferindo do a fazer para o fazendo e depois para o feito. Basicamente, é uma forma de você visualizar o que você está fazendo e medir a sua produtividade. a técnica Pomodoro é uma técnica que se baseia na ideia de dividir o nosso fluxo de trabalho em blocos de concentração intensa. Então, é uma técnica desenvolvida nos anos 80 por um italiano que ele queria, ele estudava em uma universidade, queria aumentar a produtividade dele na faculdade. Então, ele pegou, foi na cozinha, pegou um timer que tinha o formato de Pomodoro que é tomate em italiano e começou a estabelecer um horário e começou a fazer blocos de concentração. Então, blocos de 25 minutos cada um, um intervalo de 5K. Para colocar isso em prática, você precisa de um timer ou cronômetro e uma lista de tarefas to do list que pode também ser usada, por exemplo, a lista que você está usando no Kanban. O método Pomodoro ele é assim, ele, você defende, o método Pomodoro ele funciona desse modo, você pega a tarefa, você define a tarefa, cronometre 25 minutos e comece a realizar essa tarefa. sem estímulo nenhum, sem interrupção nenhuma. Depois de 25 minutos, você descansa 5, você pode repetir esse ciclo 4 vezes. No quinto ciclo, o tempo de descanso tem que ser entre 15 e 30 minutos. Tem alguns estudos que falam que nós conseguimos nos concentrar, que é o hiperfoco durante 15 minutos. O Pomodoro é 25, ou seja, 10 minutos a mais do hiperfoco. tão foco. Então, o esforço que você vai fazer pra se concentrar na tarefa depois dos 15 minutos é muito maior do que como você começou a atividade. Então, por isso, é muito necessário os 5 minutos. Tem muita gente que fala, ah, e se eu pular os 5 minutos e depois no próximo ciclo fizer 10 minutos de intervalo? Não pode, você fica cansado. Tudo bem adaptar os Pomodoro, desde que você também altere o tempo de descanso. Se você fizer um Pomodoro de 1 hora, faça um intervalo de 10 minutos, 15 minutos. Se você fizer um Pomodoro de 15 minutos, faça uma pausa de descanso 1 minuto, 2 minutinhos. Mas sempre respeitem o descanso e sempre foquem no que você está falando no meio da atividade. outra dúvida que aparece quando falamos desse método. Ah, eu tenho uma tarefa que não consigo dividir ela em mini tarefas. Conseguem. Mapeem a tarefa. Por exemplo, eu tenho um relatório para fazer. Quais são os processos desse relatório? Ah, eu tenho que buscar dados? Não, não tenho. O que eu tenho que fazer antes? Tem que formatar o arquivo? Não, não tenho. Ah, divide. pega o documento, compila dados, escreve o que aconteceu, corrige, envia para o gestor. Então, você consegue desmembrar essa atividade em quatro comodores. Então, não é uma coisa muito complicada, você só precisa conhecer muito bem o processo do que você está fazendo. Matriz do tempo é a ferramenta utilizada para triar os afazeres e evitar que você perca tempo com as atividades que possuem menos importância ou menos urgência. As tarefas consideradas importantes são aquelas que estão diretamente relacionadas ao alcance de determinados metas objetivos. Já as tarefas com caráter de urgência são diretamente ligadas ao prazo estabelecido para sua realização. Pessoal, o que é importante raramente é urgente e o que é urgente raramente é importante. Saber o que é importante e o que é urgente é uma de caça para começar a administrar o seu tempo. Porque, às vezes, terminamos o dia com a sensação de, meu Deus, eu fiz muita coisa, eu estou muito cansada, eu fiz isso, eu fiz aquilo, mas, na verdade, tudo que eu estava na sua lista para fazer no dia, você não fez. Por quê? Era muita demanda externa que vinha. Ou era gestor que pediu para você corrigir relatórios que não era mais importante mas era urgente para ele naquele momento. E, às vezes, nem era impotente para ele. Claro que, quando é demanda de gestor, a gente sempre faz, porque é assim que funciona o mercado de trabalho, mas, quando for algo seu, você tem a autonomia de gerenciar suas próprias atividades. E, talvez, você tenha que ser otimizado com essas classificações. Esse aqui é o quadrante. Então, temos o 1 fazer agora, que ele é importante e é urgente. Então, nesse quadrante é concentrado todas as atividades que precisam ser concluídas hoje ou, no máximo, amanhã. São as atividades que elas resolvem as coisas, que elas solucionam problemas, que elas já estão atrasadas ou estão no limite para entregar, Então, isso daqui é quando você sabe que vai dar ruim, porque você sabe que está chegando a hora de entregar, que é muito importante isso e você não fez. Aí, começa o desespero. E, também, nesse quadrante pode ir de ansiedade. Então, pessoal, toma cuidado, não deixe de chegar até aqui. Dois, que é o quadrante importante, mas não é urgente. É o quadrante que está relacionado com a sua meta, com o seu objetivo, mas, você consegue fazer ela depois. né? Então, é aqui que você vai colocar data nas atividades, vai definir programas, colocar limites. É aqui que você faz tudo isso. Só que, um dia, essas tarefas que não são urgentes, se tornarão urgentes. Então, não deixe que elas passem para o próximo quadrante. e o terceiro quadrante, que é o azulzinho aí, que é delegue ou peça ajuda. São atividades que são urgentes, mas não são importantes. Mesmo que você goste de manter o controle das coisas e achar que você é o melhor do mundo e fazer isso, que só você sabe fazer isso, comece a confiar nas pessoas. isso ajuda a minimizar a carga, sabe? O seu estresse, a pressão que está em cima disso. Então, é urgente, mas não é tão importante. Não está muito alinhado com o que você tem que fazer ou qual é o seu objetivo na organização. Talvez até outra pessoa saiba fazer melhor que você, mas você precisa enxergar a outra pessoa, então confiar mais nela. E esse é o quadrante ideal. A tarefa tem que ser urgente, mas não é importante. Claro que você não vai dar na mão da pessoa e falar, bem, se vira. Não é assim. Você tem que ter um cuidado especial e assessorar essa pessoa. Até porque essa tarefa é sua. O quarto quadrante, que não é importante e nem urgente. É um quadrante muito polêmico, porque é muito subjetivo o que é importante. Principalmente quando falamos em vida pessoal, tudo muito subjetivo, né? enquanto uma coisa que acontece lá com a sua tia. Sua tia fez aniversário. Sua tia de segundo grau fez aniversário. Pra mim, talvez não seja tão importante. Pra outras pessoas podem ser muito, porque talvez essas pessoas sejam próximas dessa tia de segundo grau. Então, é nesse quadrante que você pode postergar as coisas ou simplesmente descartar. É quando não é importante, não é urgente, você pode eliminar, você pode eliminá-las ou fazê-las depois que terminar tudo o que você tem pra fazer. Esse quadrante, ele pode ser utilizado de uma forma diária, semanal, mensal, trimestral, sempre fazendo planos de contingência e sempre levando em consideração o que você, quem você é. O que é importante pra você, talvez não seja importante pra mim. Então, eu sempre vou falar a aula toda sobre o quão é importante você se autoconhecer, o quão é importante você se perceber no mundo e as suas relações e o quão importante elas são pra vocês. Aplicativos e ferramentas Trello, ele é uma ferramenta colaborativa que organiza os projetos em quadros, os boards, em que são inseridas listas a serem seguidas individualmente ou em equipe. Cada lista recebe um card com descrição, prazo determinado, objetivos e você também consegue atribuir determinadas as atividades. O Trello, gente, é uma ferramenta de gerenciamento de projetos. Ela é gratuita, ela é online, consegue baixar no Android, no iOS, é um site que você consegue entrar pelo computador, pelo notebook, você consegue fazer o que você quiser na plataforma. Você consegue utilizar o método do Kanban, o método do Pomodoro, a partir das chapiriches. É uma plataforma extremamente versátil e você pode dar a sua carinha do jeito que você quer. Você pode dar a sua carinha para qualquer fluxo de processo. Organizar da maneira que você achar melhor, enfim, é um mundo de possibilidades. Os boards é esse quadrado, esse quadrado comprido, né, é onde você agrupa uma série de cartões que são essas linhasinhas que estão aí como vocês conseguem ver na imagem e você consegue arrastar esses cartões para esses boards. Você consegue arrastar, por exemplo, uma atividade a fazer para o grupo de atividades fazendo ou para o grupo de atividades realizadas. Então, ela é muito fácil, muito intuitiva. Eu usava, na minha época de pré-vestibular, usei na faculdade, estou usando na proceduração, uso no meu trabalho. É uma ferramenta que eu sempre utilizo, gosto muito, principalmente para trabalhos compartilhados, porque você consegue visualizar o que a outra pessoa está fazendo, delegar funções, adicionar arquivos, links, mencionar pessoas, seguir determinadas atividades. Então, para acompanhamento de atividades, processos, projetos, é uma ferramenta muito legal. Google Calendar. O Google Calendar é um serviço de agenda e calendário online oferecido gratuitamente pela empresa Google, disponível em uma interface web e é possível adicionar, controlar eventos, compromissos, compartilhar a programação com outras pessoas, agregar à sua agenda diversas agendas públicas, entre outras funcionalidades. Na verdade, todo mundo que já tem uma conta Google, automaticamente, também tem o Google calendário. Normalmente, ela já vem pré-editada com algumas datas conmemorativas, alguns feriados, nacionais e municipais, dependendo da localização que você colocou no Google, no e-mail, no seu cadastro do e-mail, e a gente utiliza como calendário. eu, durante muito tempo, só usei o Google calendário para colocar os aniversários da minha família, até perceber que ela também serve como gerenciamento de atividades, gerenciamento do tempo, uma vez que eu consigo ver quais são as vacunas que eu tenho no meu dia. Se eu colocar todas as atividades no Google, eu consigo ver quais horários eu estou disponível, assim como na minha equipe. eu tenho que resolver fazer uma reunião com uma determinada pessoa, se eu tiver acesso ao calendário dela, eu também consigo ver se ela está disponível no mesmo horário que eu. E isso é muito prático, principalmente para quem trabalha com muitas pessoas, para quem trabalha em home office, onde é muito complicado você virar a cadeira e falar, você pode falar agora? E é menos invasivo também, eu gosto bastante do Google, na verdade, eu uso os dois, eu uso o Trello e o Google calendário. Diferente do Trello, o Trello tem uma versão premium, o Google não, o Google é gratuito muito. Além de você agendar suas atividades pessoais ou profissionais, você também consegue criar metas, tem uma nova funcionalidade na agenda que se chama Keep, fica do lado direito da página, você consegue adicionar checklists. Na agenda do Google você também consegue separar as atividades orientando-as por cor, você pode fazer diversas, você pode gerar várias agendas. Então, se você tem um projeto específico que demora muito tempo e que exige muito a sua presença ou que você participe de diversos reuniões ou eventos, você consegue colocar, fazer uma agenda só para esse projeto. Uma agenda só para a vida pessoal, uma agenda só para outro projeto, então você consegue também visualizar o que você está fazendo, o que você não está fazendo, o que é de que, só olhando pela cor, o que facilita a compreensão e o mapeamento das atividades. E por fim, aqui estão algumas dicas sobre a administração, sobre a organização e o planejamento do tempo. Precisamos ter foco, autocontrole, gente. sentar, focar, eliminar os estímulos que estão à sua volta. Eu fiz um exercício na graduação que foi muito, muito bom. Foi uma planilha, né, impressa, das 6 horas da manhã até as 11 horas da noite. E eu tinha que colocar naqueles passos o que eu fazia. E eu percebi que eu tinha muita lacuna, mas muita, muita mesmo. e no final do dia eu sempre tive a sensação de estar muito sobrecarregada, muito cansada, fiz muita coisa, não tive tempo. E na verdade não, na verdade é que eu não soube gerenciar meu tempo, eu não consegui visualizar o que eu estava fazendo e me deixando levar pela procrastinação, me deixando levar pelos estímulos que não me agregavam em nada. Então celular, ligação com amigo, entrar, postar alguma coisa, comit, ler foto, postar, né, você consegue fazer tudo isso, desde que você selecione um período do seu dia para que isso aconteça, para que não atropela as outras coisas. Ter objetivo, a gente precisa saber por que estamos fazendo isso. Criar mini-metas para que o objetivo se torne cada vez mais rápido, mais prático e que você crie pequenas recompensas ao longo das tarefas. Precisamos do planejamento, então, organize as suas atividades, as mapeie, coloque nos quadrantes, você precisa visualizar tudo o que você tem que fazer e execute. Executa, entre no Trello, entre no Google, entre no Evernote, tem várias ferramentas de to-dos na internet, pesquisem, explorem, mas também não utilizem isso como procrastinação, porque conheço pessoas que tudo é muito organizado, elas perdem horas do dia só organizando as tarefas. Então, estabelecem um período no dia ou um período na semana, um período no mês que você vai fazer esses ajustes. Então, domingo à noite, só domingo à noite eu vou sentar e vou fazer isso. Ah, domingo à noite é muito complicado para mim, porque eu estou cansada, quero aproveitar. segunda-feira de manhã. Segunda-feira de manhã, bati o ponto e já começa a fazer. Sabe? Estabeleça o horário para fazer o planejamento. Siga com o horário, porque é um acordo que você tem que fazer com você mesmo. Só você sabe o que é bom para você. Por mais que pareça muito fácil de falar, a primeira vez vai ser dolorosa, a segunda vez vai ser dolorosa, mas a partir do momento que você identificar, deixa, criar uma rotina e identificar sua recompensa, receber a recompensa, criou-se um hábito. E aí isso vai acontecer inconscientemente e de uma forma positiva. E, como eu disse a aula toda, tenham consciência, se respeitem, respeitem o próximo, não se comparem, se fazem presente nos ambientes. Estejam presentes nos ambientes que vocês estão. Então, se você está com a família, tenta ficar com a família. Se você está com a família, fica com a família. Se você está na empresa, fica na empresa. Se você está trabalhando, trabalhe. Se você está estudando, estude. Se faça presente. Quanto mais você entrelaçar suas atividades, mais difícil será mapeá-las, separá-las e organizá-las. Então, saiba o que você está fazendo agora. Muito obrigada, pessoal. Espero que eu tenha facilitado o conteúdo com muita clareza e objetividade. Agradeço à Faculdade Flamingo por esse convite e sou à disposição para qualquer dúvida. Muito obrigada. Tchau, tchau.